Um balanço positivo, a equipa está a trabalhar bem, de semana para semana, o ritmo que temos imposto em cada treino, em cada jogo, tem vindo a aumentar, sentimos-nos mais fortes e basicamente tem sido uma pré-época positiva assim. Bem, individual é continuar a evoluir, como no ano passado para este ano é sempre evoluir, a coletivo começamos de novo do zero, esperamos fazer uma boa segunda liga, mas sempre passo a passo e a ver como corre.